Meu bem não fala comigo há mais de uma semana Não sei se é por amor ou se a malvada me engana O povo está sendo eu, de mim ela não tem dó Com tanta mulher no mundo e eu sofro por uma só Se meu pobre coração não fosse fraco demais Eu ia mostrar a ela a falta que um homem faz Só não posso compreender porque estou sofrendo a ser Meu peito cheio de amor e faltando amor pra mim Por amar e querer bem, eu já não tenho mais calma Sinto o punhal do desprezo, querendo fundo a minha alma Se eu ficar sem o meu bem, outra eu não sei amar Prefiro sofrer com ela do que sem ela ficar